Esse é o segundo ano que eu participo do rodeio aqui em Alto Garças e eu fiquei surpresa com a organização, esse ano muito maior ainda, cada vez mais me surpreendendo. Então assim, estou amando, está muito bem organizado, parabenizar também pela estrutura, pela organização, está muito legal. Sem contar que são shows extremamente bons que vai chegar no nosso município. Sim, shows para a cidade grande, né? E é muito bom receber e saber que é aberto ao público, então parabéns a todo mundo aí. Eu acho que o município de Alto Garças merece isso, é uma coisa que não deve morrer, que tem que ser todo ano, tem que estar participando. A comunidade precisa de eventos como esse, com segurança, com qualidade, com bons shows. É muito importante para o crescimento pessoal do município e para a alegria de todo mundo. Sem contar que esse tipo de evento, a população de Alto Garças adora o rodeio. Além de adorar o rodeio, movimenta a cidade, movimenta as lojas, o comércio local, é muito importante isso. O evento está muito bem organizado, Alto Garças sempre mereceu. Graças à prefeitura, ao pessoal aí, graças a Deus, hoje a gente tem a condição de ter um evento desse na nossa cidade, gratuito para a população, maravilhoso. Só tenho a dizer parabéns para o pessoal. Eu não vim ontem, mas eu acompanhei pela TV, um evento extremamente de sucesso e sempre melhor. Ano passado a gente teve um evento muito bom, esse ano a organização fantástica, um público fantástico. Então a gente espera que os quatro dias sejam assim. Muito sucesso, muita gente, um evento muito organizado, parabéns a todos que estão organizando, sucesso total.